Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança Brincando de boneco e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa o seu lugar Prometo fazer meu melhor Um presente chego Com uma pequena Deus me agradeceu Mais um milagre em mim Semente gerada De um amor sem fim Agora ele está aqui na palavra Plantada de uma forma especial Entregue em minhas mãos Pra eu embalar Árvore forte Sonho impossível Recompensa de quem alcançou Cheia de força Prêmio da vida E ela Você chegou Árvore forte Sonho impossível Recompensa de quem alcançou Cheia de força Prêmio da vida Mulher de amor